oi galera como vocês estão uma hora da tarde o que mora da tarde na cabeça 10 e meia da manhã e eu já vou começar a fazer o almoço porque eu tô morrendo de fome então você tipo um café da manhã almoço entendeu assim e hoje vou fazer quinoa pela primeira vez eu vou testar esse vai dar certo só que gente tem uma luz piscando aqui tá apagar ela essa luz tem que trocar essa lâmpada e aí gente eu vou fazer aqui a quinoa e eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar quem já comeu quinoa salada de quinoa e tal tem cheiro de nada parece comida de passarinho cheiro de grão ó vamos lá então aprendi assim primeiro você liga o fogo põe um azeitinho põe um azeitinho aí você frita um pouco a quinoa bom dia pessoal o que que vocês estão fazendo de bom oi sandra de almeida um beijo tá sempre aqui um beijo um abraço marcos lima um beijo alívio do santos e aí gente vou pegar aqui uma xícara a medida é uma xícara uma xícara de cada coisa uma xícara de cada tipo assim com a xícara de quinoa deixa eu pegar ali na pegar minha xícara que essa xícara que tá muito grande ai ai dá uma máquina quer ver a deixa eu usar essa aqui mesmo uma xícara de quinoa para duas xícaras de água então vamos lá nossa nossa mas esse muito aqui no ar meu deus do céu eu não vou comer tudo isso aqui não vou colocar uma xícara inteira não colocar aqui até até mais ou menos aqui ó vou colocar esse tanto aqui de quinoa nossa foi quase meio pote ah não é muito gente isso aqui vira um tantão uma xícara de quinoa aí você mexe 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 deixa fritar aqui ó deixa eu pegar uma colher deixa a quinoa fritar dá uma mexidinha aí tempera com sal com seus temperinhos que você quiser usar ó vou colocar um salzinho salzinho aí você coloca vou colocar deixa eu ver colocar ervas colocar esse aqui de ervas deixa eu guardar ele aqui qual o cardápio de hoje a Lucelena perguntou hoje vai ser um uma quinoazinha vocês vão ver como que vai ser gente eu acho que vai ficar gostoso ó deixa fritar um pouquinho a quinoa e aí você já põe água pra cada xícara de quinoa duas xícaras de água ó uma xícara duas xícaras aí agora oi polícia eu adoro seus vídeos do Brasil um beijo Patrícia Silva velho dá uma mexidinha pro temperinho sair deixa eu só provar se tá bom de sal deixa eu colocar um pouquinho mais um pouquinho mais de sal aí você deixa ali fervendo com a tampa semi aberta assim ó tá vendo deixa aí e quando estiver secando você desliga o fogo e deixa mais 15 minutinhos então vamos lá enquanto isso eu vou picar os outros ingredientes eu vou fritar o franguinho que eu comprei um franguinho ó vamos lá então pro próximo preparo vou pegar aqui minha tábua que não tá aqui cadê minha tábua vou pegar essa tábua aqui mesmo essa tábua vou pegar o frango ó comprei peito de frango peito de frango vou pegar uma faca e vou cortar picar o franguinho eu já vou pegar uma tigela que eu já vou picar ele deixar ele picado que eu não usar que eu não usar eu já vou deixar picado e temperado então ó vou pegar aqui a tigela vamos lá primeiro peito ó gente eu não vou lavar o frango tem gente que diz que tem que lavar tem gente que diz que não tem porque eu vi um médico falando que se você lava é pior porque diz que não mata as bactérias e você passa as bactérias pra pia depois você lava seus pratos na pia e as bactérias vão pro prato e vira uma loucura então vou fazer assim lavar hoje quando você frita a gente já mata todos os vermes vermes não né porque não tem vermes todas as bactérias ó deixa eu tirar esse pedacinho aqui ó gente vou picar o peito em quadradinho hoje não vou fazer filé não geralmente eu faço filé hoje eu vou fazer quadradinho assim ó me conta aí se vocês já fizeram quinoa em casa gente ó me conta aí se vocês já fizeram boa tarde essa menina muito especial beijo da Itália um beijo Priscila Silva eu tenho muita vontade de visitar a Itália sabia? todo mundo aqui em casa tem Itália e Portugal nossos dois países que a gente mais tem vontade de visitar alguém aí já visitou a Itália? ó aqui no hoje já tá fervendo ali hein foi rapidão polio você vai terminar os armários sim gente a gente tem que tampar os buraquinhos ali só com tinta a gente já lixou então só falta pintar vou falar pro Leandro inclusive hoje lá comprar a tinta não conheço quinoa a Hilary falou gente eu também nunca fiz antes eu já comi mas nunca fiz antes ó deixa eu colocar aqui no potinho daí eu vou temperar ali veio três peitos eu paguei oito dólares manda um oi pra mim sou de barra do turvo interior de São Paulo beijo Maria Lourdes da Silva ó como que tá ali ó já tá fervendo tô picando o franguinho do nada fiquei em silêncio polio você não conseguiu comprar o sofá ainda não gente vocês nem sabem o babado eu vou contar o babado pra vocês essa semana amanhã 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 ah já vou contar hoje vai gente não vou fazer uma live mais tarde contando mais tarde eu conto gente o babado do sofá tá bom fiquem de olhinho nas lives mais tarde hoje é noite vou fazer ó terminei o segundo peito e aí eu vou temperar tudo e vou deixar temperado na geladeira gente meus pais vão viajar pro Brasil semana que vem vocês acreditam quem é de São Paulo eles vão ficar em Leme primeiro depois eles vão pro Paraná mas primeiro eles vão ficar em Leme quem aí conhece Leme gente mora perto de Leme eu nunca fui pra Leme não conheço assim já ouvi falar né agora mas nunca fui quem aí é de São Paulo quem aí vai encontrar ele gente eu acho que eles vão fazer um encontrinho e eles chegam em Guarulhos no dia 12 desse mês quem quem tiver aí perto pode ir lá encontrar eles gente lá em Guarulhos olha gente a Fabiana Rocha como profissional da saúde afirmo que mesmo lavando com vinagre não adianta muito pelo contrário viragem não mata a bactéria alguma apenas muda o sabor do seu frango ô Fabiana comenta aí se a gente tem que lavar o frango ou não com água faz alguma diferença lavar o frango ou não comenta aí pra nós fala pra nós se é verdade ou não que tem que lavar o frango antes de cozinhar ó eu lavava o frango mas hoje em dia eu não lavo mais ó tô terminando de picar aqui agora eu vou temperar pronto vou colocar tudo aqui lá no meu potinho agora vou jogar isso em forma junto com isso deixa eu lavar minha mão eu tô do litoral do Paraná um beijo pro litoral o Antônio falou bom dia você vai amar Portugal Lisboa é muito lindo já estive já estive três vezes tenho um filho que mora em Portugal amo seus vídeos sou do Brasil um abraço Antônio Tereza eu lavo com água e limão o Dete falou ó agora eu vou tirar isso aqui eu vou colocar pra cá e agora eu vou temperar meu frango eu vou usar um pouquinho de azeite eu vou colocar limão porque eu gosto do sabor do limão não é por causa de matar bactéria nada disso é porque eu gosto mesmo do sabor do limão no frango eu comprei esse limão siciliano aqui olha que delícia agora eu vou apertar aqui vou usar esse restinho aqui pra temperar depois a comida aqui vou colocar páprica vou colocar páprica defumada vou colocar deixa eu pensar esse aqui que é um temperinho de ervas e vou colocar sal vou colocar esse sal de alho sal, 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 sal e agora eu vou mexer tudo com uma colherzinha pra galera ó e eu gosto de colocar um pouquinho deixa eu olhar quando ela estiver nesse ponto aí eu desligo o fogo dou uma mexidinha e deixa ela ficar 15 minutos aqui no próprio vapor dela que ela vai cozinhar ali eu gosto de colocar um pouquinho de água pra pra o tempero espalhar mais rápido sabe mais fácil senão ele gruda no frango e não espalha direito ó tá vendo aí todos os frangos fica com tempero ó um pouquinho mais de água e vou colocar um pouquinho mais de limão aí pra quem ele tira um pouquinho aquele cheiro do frango né o limão tira o cheiro do frango fica com um cheirinho delicinha de limão mesmo ó que horas são? 10.45 11 horas a minha quinoa vai tá pronta aí ó eu acho que eu vou fritar o frango lá fora pra não cheirar aqui aqui dentro mas ó acho que já tá bom com mais sal se faltar sal depois eu ponho quando ele já estiver cozido olha gente que bonito que fica fica vermelhinho pronto agora eu vou pegar uma panela e vou levar lá fora pra fritar porque eu tenho um fogão lá fora gente um fogão ó ai peraí que eu vou pegar vocês ai 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 pronto agora eu vou pôr aqui vocês aqui vou tirar meu air fryer daqui peraí 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 isso aqui é um produto que eu testei com vocês aquela tampa que vira air fryer vou guardar a minha air fryer deixa eu tirar da tomada pronto deixa eu guardar ela aqui peraí gente já estou indo e vou pegar meu fogão pronto esse é meu fogão olha meu fogãozinho gente aqui fora ai eu ponho aqui na tomada já ponho aqui já vou colocar um azeite e já vou trazer o meu frango aqui pra fora gente pra eu cozinhar o meu frango ó deixa eu pegar aqui vou pegar o frango quase esqueci por um segundo gente meu deus estou ficando caduca deixa eu pegar minha colher de pau que eu gosto melhor de pau vou pegar meu frango e vou levar aqui pra fora ó agora eu vou ligar o fogo esquenta muito rápido gente essa panela vocês vão ver que já vai começar a fritar o frango pronto vou colocar só esse tanto aqui só pra mim e pro Leandro acho que tá bom aí agora deixar aqui flitando eu vou levar vocês lá pra dentro comigo bem e agora eu vou guardar aqui o frango e vou picar começar a picar as coisas pra colocar vocês vão ver gente meu almoço vai ficar super legal aqui no hoje já tá quase 10 minutos e aí deixa eu picar aqui ó comprei um pepino vou mostrar pra vocês ó um pepino será que tem que descascar o pepino? 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 acho que não não tem gente que descasca e a gente não descasca faz assim pra tirar aquele leitinho do pepino quem aí faz isso também gente? aprendi com a minha avó vou começar vou começar vou começar vou começar mais fácil mais fácil pronto descascar o pepino e esse pepino não descasca vixi agora eu já descasquei algumas pessoas comentaram que descasca algumas pessoas falaram que não como que eu sei qual pepino que descasca e qual não descasca gente? qual que é a diferença do pepino que descasca pro que não descasca? vou aplicar ele assim ó assim pronto metade já foi acho que vou fazer só esse tanto esse resto aqui eu vou guardar agora aqui daí eu ponho um pouquinho no meu pouquinho do leão tá bom ó você tirou toda a vitamina do pepino que vitamina gente? como assim? como assim gente? aquilo que eu fiquei esfregando pra sair ali ó vamos ver como já tá aqui minha panela olha que delícia olha agora eu vou jogar um alinho eu vou jogar um alinho pra ele dar o saborzinho o grosso descasca o fino japonês não bom dia eu não descasco não faço salada mista adoro sou rainha das saladas ontem aqui cebola 3 tipos de verdura pepino ralapém tomate cereja nossa que delícia pepino carpino tem esse caça fino japonês não precisa esse é o japonês? esse aqui é o japonês? que eu comprei? cadê meu temperinho? ó meu temperinho fica verde gente não tem o que fazer sempre fica verde meu tempero de alho sempre fica verde como que faz pro temperinho de alho não ficar verde? como que eu faço isso? como que faz pro temperinho de alho não ficar verde? eu ponho sal e ele fica verde vou jogar um pouquinho na misturada tomara que o alarme não dispare deixa eu ver se tá bom sal vou pegar um pedacinho pequenininho que já tá cozido aqui aqui quente, quente vou pôr mais sal que delícia deixa eu guardar aqui tá, agora vou cortar tomate cereja ó vou passar uma água eu bato óleo puro sem sal e sem azeite gente às vezes eu já tentei colocar azeite já tentei colocar sem nada só puro já tentei colocar sal sal e azeite sempre fica verdinho mas acho que não tem problema, né? na hora que frita fica o sabor mesmo, né? o que vocês acham? gente, vocês vão ver como vai ficar bonito o meu prato de hoje acho que eu continuo certo a mão de live 23? meu Deus, já vou ter que terminar a live gente vou continuar, vai vou fazer aqui pra vocês verem como vai ficar bonito o nosso prato ó tomatinho ó tomatinho ó, picando tomatinho pra colocar a salada e agora esse alface gente, paguei caro nesse alface paguei 3 dólares e olha o tamanico pequenininho pequenininho mas é porque ele é o alface esse alface que eu gosto que é o brasileiro assim, sabe? esse alface molinho ó essa folha aqui tá feia e ele nem tá o alface mais lindo do mundo não, viu? tá bem amanchinho ó ó agora eu vou vou picar aqui esse alface deixa eu picar ó vou lavar de novo as folhas, tá gente? olha só gente essa aqui tá feia essa aqui também tá feia ó e aqui eu vou picar deixa eu dar mais uma lavada olha gente, que milagre o alarme ainda não soou Deixa eu lá fora colocar mais sal no frango. Tomara que não soe o alarme. Ai, ai. Ai, meu Deus. Não pode soar o alarme. Colocar mais sal. Deixa eu ver se agora tá bom de sal. Ótimo. Vou aumentar um pouquinho o fogo só pra ele dar uma tostadinha. Rapidinho. E é isso, gente. Ficar um minuto aqui só pra ele dar uma corada. Rapidinho. Pra ele ficar coradinho. Ai, gente. Não pode sair uma fumaça aqui que já soa o alarme. É incrível. Agora tá corando. Tá corando. Quando o alho não tá muito novo, tem que tirar aquela parte do meio do alho. Assim não fica verde. Ah! É a parte do meio do alho, então, que é o problema. Ó, já tá bom. Vou desligar, senão vai sair. Senão vai disparar o alarme. Agora eu vou montar o prato. Gente, vocês vão ver como vai ficar lindo. Ó, a minha quinoa já tá pronta. Deixa eu olhar aqui. Ó. Olha, ficou soltinha. Que bom, deu a meia pra fora. Ó. Agora eu vou fazer assim, ó. Vou pegar esse prato. Presta atenção, gente. Como vai ficar legal. Vou colocar aqui numa. No fundo. Ó. Tipo como se fosse o... Entre aspas, assim, o arroz, né? Aqui. Sim. Pro Leandro eu vou colocar mais. Sim. Não, ele não vai comer tudo isso, tá bom. Aqui. Aí, gente, eu vou colocar o frango. Vou pegar o frango, gente. Não sai daí. Não sai daí, não sai daí. E aí. Ó. O frango. Ó. Vou colocar aqui. Vou colocar vocês mais perto. Pronto. Pronto. Aí agora eu vou colocar o pepino. Tomate, cereja. Picar mais, picar mais tomatinho. Tá ficando bonito, gente? Comenta aí se vocês comeriam esse prato. Calma que eu ainda vou jogar um temperinho por cima, gente. Não vai ser só assim, não. Ó. Tomatinho. Aí agora eu vou picar a salada. Aqui. Picar assim. Picar assim. Olha só que delícia, gente. Esse prato. Olha isso, gente. Super saudável. E agora eu vou pegar um potinho. Assim. Olha só. Vou jogar. Azeite. O limão. Deixa eu pegar os pincelos. Eu gosto de enfiar o dedo assim, porque ele sai bastante suco. O limãozinho. Agora o sal. Vou mexer. Esse tá bom. Esse tá bom, de limão. Acho que vou pôr mais limão. Vou pôr esse daqui. Deixa eu tirar a semente. Pronto. Agora, ó. Eu venho aqui. Ó. Em cima dos legumes. Os legumes não, né? Nas folhas. E tá pronto o nosso almoço, gente. Você comeria? Olha que delícia. Tô morrendo de fome. Olha isso. Que prato bonito. E é isso, gente. Tá pronto o nosso almoço de hoje. Deixa eu provar, né? Não adianta tá bonito, tá ruim. Deixa eu provar ver se tá bom. Ó, vou pegar um franguinho, um pepininho e um aquinoa. Delicioso. Muito bom mesmo. Façam em casa, vocês vão adorar. Tchau. Muito saboroso. Ai, meu Deus, que delícia. Amei a aquinoa. Isso, gente. Obrigada a todos que assistiram. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.